O tema de hoje é a aplicabilidade dos índices fisiológicos na prática diária. Iniciando pelo índice hiperêmico, o FFR, o fluxo fracionado de reserva do miocárdico, que pode ser definido como a relação entre o fluxo sanguíneo máximo alcançado através do vaso estenótico durante a hiperemia e o fluxo máximo teórico que seria alcançável caso esse mesmo vaso fosse livre de estenose. O valor normal é 1 e ele pode ser determinado dividindo-se a pressão média distal no leito coronariano, medida através de um sensor que fica numa corda guia especial e a pressão média em aorta medida na ponta do cateter guia.